ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Adolescentes de 12 e 13 anos são violentadas pelo pai e irmão. A mãe sabia de tudo e disse que era ameaçada. E esse caso foi apresentado hoje, no Dia Nacional da Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E aqui em Manaus tem programação especial. Na Zona Leste, casa da família de jovem assassinada por traficante é incendiada. Polícia suspeita de vingança. TRE imposta dois novos membros para o pleno do tribunal. E ainda, projeto de lei que proíbe discussão na sala de aula sobre política e religião, gera polêmica na Assembleia Legislativa. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente abre a edição de hoje, no Dia Nacional da Luta contra o Abuso e Exploração Sexual, com uma reportagem que mostra a triste realidade de meninas que sofrem esse tipo de crime. 90 pessoas já foram presas este ano. Inclusive hoje, pai e filho foram indiciados por este crime. E as vítimas eram da própria família. Foi a coragem de uma das vítimas que levou à prisão destes homens. Duas adolescentes de 12 e 13 anos eram estupradas pelo pai de 40 e o irmão de 23. Ainda há outro irmão de 16 anos que também é suspeito de cometer este crime, mas está foragido. Esta triste história acontecia há pelo menos seis anos. Mas ontem, a menina de 13 anos contou sobre os abusos sofridos à direção da escola. Em seguida, a polícia foi acionada. E eles nos informaram que uma das menores relataram para eles, ainda na tarde de ontem, sobre esses ocorridos, que eles haviam, durante algum tempo, estuprando ambas. A família mora no Zumbi, Zona Leste. E segundo a polícia, as vítimas eram violentadas todos os dias. A mãe também sabia, mas não falou nada. Assim como vários estupradores, as ameaças faziam parte da rotina. O pai dizia que mataria toda a família se alguém contasse sobre a situação. O filho confessou que também abusava sexualmente da irmã de 12 anos. A última vez foi esse domingo agora. Por que tu fazia? Hã? Porque me dava vontade, senhor. Peguei também a outra de 13. Passei a mão nela também. E ele acusa o pai? Estou falando que foi todo dia, que eu nunca vi tu fazendo e eu nunca fiz. Só isso. Mas eu já vi. Mas agora só confirmou. Já vi, a mamãe já viu. Pai e filho vão responder por estupro de vulnerável. A mãe também será indiciada pelo mesmo crime. Logo no Dia Nacional contra o Abuso e a Exploração Sexual. Infelizmente, casos como esse são comuns aqui no estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 90 pessoas já foram presas nos primeiros quatro meses do ano, por causa de estupro a menores de idade. As adolescentes foram encaminhadas a abrigos aqui da capital. Mas... e agora? Como faz para voltar para casa se é dentro do lar que mora o perigo? O perfil é quase o mesmo. Todos são próximos ou da família. Na maioria das vezes, as outras pessoas nem desconfiam. Abuso e exploração são crimes considerados hediondos. Faz a vida se transformar. Essa adolescente de 14 anos hoje mora em uma das associações de crianças e jovens que já sofreram maus tratos. A Casa Mamãe Margarida é uma das organizações que é referência no trabalho de ressocialização e apoio a este tipo de situação. 20 meninas moram aqui. 5 são da mesma família. Essa jovem e as outras quatro irmãs de 15, 6, 4 e 3 anos foram abusadas pelo pai. Meio tímida, apesar de estar segura, ela ainda sente falta de casa. Tem saudade da sua família? Tenho. Da minha mãe, porque eu não conheci minha mãe. Da minha mãe e do mesmo avô. A Casa Mamãe Margarida abriga e ensina essas meninas a mudarem de vida. Na escola, são 140 garotas de 6 a 8 anos. Apesar do sofrimento, elas ganham uma nova chance de ficar em paz. Esquecer é impossível. A gente não esquece, né? A gente não esquece de uma violência. O que acontece? Elas começam a dar um novo sentido para a vida. Há pouco tempo por aqui, a irmã Cláudia cuida dessas crianças e conheceu bem a realidade delas. Ela sente obrigação de fazer a diferença. A gente se sente na obrigação, no dever de dar um pouco daquilo que é de direito. Apagando o passado e reescrevendo o futuro. Esse é o objetivo de toda a rede de proteção que é montada aqui no Estado para aguardar as crianças e adolescentes que passam por essa situação. A meta em 2016, pelo menos, está dando certo. Nos casos de abuso sexual, foram 20% a menos que 2015. De janeiro a abril deste ano foram 120 casos, enquanto no mesmo período, em 2015, foram 151. E a gente atribui isso a um trabalho de toda a rede de proteção. No que pertine à delegacia especializada, a apresentação oportuna de presos para que atinja a conduta do autor, a sensibilização de crianças e adolescentes para que se encorajem e se empoderem. Apesar da diminuição de casos, as denúncias aumentaram. No Centro de Referência Especializado em Assistência Social da Capital, durante todo o ano passado, foram 802 ocorrências. 300 a mais que em 2014. Nos quatro primeiros meses de 2016, já são 344 registros. A gente acredita, e o que eu digo sempre, que quando aumenta o número de denúncias, não significa que aumentou o número de crimes. Ao contrário, aumentou a coragem das pessoas de fazer a denúncia. Denúncias podem ser feitas em qualquer órgão, inclusive para o Conselho Tutelar. As denúncias demandam de todas as áreas da cidade. A gente não pode dizer assim que no bairro fulano de tal acontece mais do que no outro bairro. Quem estupra, maltrata, explora pessoas sem capacidade de se defender, deve saber que não se rouba só a pureza, mas também o sorriso e a alegria. Por isso, é preciso ter coragem para acordar do pesadelo e voltar a sonhar. E na tarde de hoje, teve uma programação especial da campanha estadual de enfrentamento a esse tipo de crime na Praça do Congresso, no centro de Manaus. As informações com o repórter Juscelio Paiva. Olha, Priscila, é isso mesmo. O Dia de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes finaliza a programação com um evento aqui na Praça do Congresso, no centro da capital. O objetivo aqui é conscientizar não somente os familiares, mas também a comunidade em geral sobre a importância de denunciar quem pratica esse tipo de crime. Só para se ter uma ideia, em números, somente em 2015 foram mais de 900 casos de abusos contra crianças e adolescentes, conforme explicou agora há pouco a titular da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, Graça Prola. E aqui a predominância é o estupro de vulnerável. Nós temos uma variação de 2014 para 2015, com um rebaixamento em torno de 14%. Temos hoje 1.909 processos em andamento na vara especializada de julgamento desses crimes. Além da SEJUSC, vários órgãos ligados ao combate de crimes contra crianças e adolescentes participaram do evento, como a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, Conselhos Tutelares, além de entidades ligadas também a causas que envolvem crianças e adolescentes aqui na capital. Além dos trabalhos de conscientização, foram realizadas também diversas atividades aqui no entorno da praça, como a emissão de documentos e também apresentações das crianças que fazem parte de grupos sociais aqui da capital. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Hoje também é dia nacional da luta antimanicomial. E no centro foi montada uma programação para lembrar a data. Quem tem outras informações é o repórter Walter Frota. E aqui no Largo São Sebastião, no centro de Manaus, nós estamos acompanhando de perto aqui o movimento da luta antimanicomial nesse dia 18 de maio. E ao meu lado, a psicóloga Luciana Dederich, que vai falar o que é esse movimento da luta antimanicomial. Bom, o movimento é um movimento nacional, que é para uma sociedade sem manicômios, sem um tratamento que seja no modelo asilar. Nós queremos que a pessoa que tem algum sofrimento mental, algum transtorno mental, ela seja cuidada na comunidade, na sua casa e que sejam novas formas de cuidado dessa saúde mental, que não só nesse modelo asilar. O que é modelo asilar? É aquelas longas internações que a gente sabe que uma vez a pessoa surtada e que era aquela máxima, lugar de louca no hospício, a gente quer desconstruir esse conceito e formar outros, quebrar vários estigmas da pessoa que tem algum tipo de sofrimento. E quem nunca sofreu na vida mentalmente? Isso é uma boa reflexão, né? Venha, se une a gente. Obrigado, Luciana, pelas suas informações. Walter Frota para o Jornal em Tempo. E agora à tarde, Francisco Marques da Silva, de 59 anos, morreu depois de reagir a um assalto na distribuidora de gás, onde trabalhava no Armando Mendes, Zona Leste da capital. Dois homens armados renderam o empresário, mas ele reagiu e foi atingido. Os bandidos fugiram, levando uma quantia de aproximadamente 7 mil reais. A delegacia especializada em roubos e furtos investiga o caso. Daqui a pouco, casa da família de jovem assassinada por traficantes é incendiada na Zona Leste. E ainda um projeto polêmico quer proibir a discussão em sala de aula de assuntos como política e religião. Os detalhes é já já.